Quais os problemas enfrentados por uma cidade que é tombada e, ao mesmo tempo, precisa se desenvolver? Como é possível restaurar e, ao mesmo tempo, conviver com evoluções e desenvolvimentos econômicos e sociais? Para dar conta dessas questões, nós temos hoje aqui no nosso programa o professor Rodrigo Menicone, que tem graduação e mestrado em Arquitetura pela Universidade Federal de Minas Gerais e é coordenador do curso superior de Tecnologia em Conservação e Restauro do Instituto Federal de Minas Gerais, no campus Ouro Preto. Eu sou o Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso Consciência de hoje. Bom, Rodrigo, antes de mais nada, obrigado pela tua presença e disponibilidade de tempo. Eu queria, como diz um grande amigo meu e sábio, vamos começar pelo comiço. Essas duas palavras que eu, no meu desconhecimento, eu sou leigo no assunto, conservação e restauro, quais as diferenças, quais as semelhanças? Vamos começar por essa definição para a gente depois pensar a cidade de Ouro Preto. E, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Esse tema, eu vim trabalhando há algum tempo, desde praticamente que formei, em 80. E a questão da conservação e restauro, também no Brasil, tem muito a ver até com a história de Ouro Preto. Isso é que é interessante. A diferença desses dois conceitos é que a conservação seria você manter a integridade de alguma coisa com ações, vamos dizer assim, de manutenção normais. E a restauração já seria o caso quase que cirúrgico, ou seja, as medidas normais de manutenção e de conservação contínua ao longo do tempo já não são mais eficazes. Então, você tem que fazer uma intervenção de maior envergadura. Entendi. Então, a ideia de recuperar aquele objeto, aquele prédio, enfim, na tentativa de recuperar, ou seja, trazer o que ele era na sua origem, o que ele era antes, de alguma forma? Não tanto assim. Isso, aliás, é uma evolução que ocorreu ao longo do tempo. Num primeiro momento, o que pensava em restaurar seria recuperar ou trazer algum objeto para a sua forma mais próxima do momento da criação. Hoje em dia, o entendimento não é esse. O entendimento é que você deve preservar aquilo que é essencial, aquilo que é autêntico, aquilo que tem valor, em geral, de natureza cultural, e fazer com que isso prolongue no tempo. Que isso seja legado para as próximas gerações. Daí o conceito de patrimônio. Tá, entendi, entendi. Agora, você tocou aí, logo no início da tua resposta, e eu fiquei muito interessado nisso. Dizer que essa discussão de conservação e restauro, pelo menos no Brasil, tem muito a ver com ouro preto. Como é isso? Como isso aconteceu? Na verdade, aí a gente tem que voltar à própria formação da cidade. O momento em que ela surge, e ouro preto vai simbolizar ou vai representar, principalmente na visão dos modernistas, a partir da década de 20, 30 do século passado, vai representar aquilo que tem de mais genuíno na cultura brasileira. Porque aqui vai surgir a figura do Aleijadinho, principalmente no campo das artes, ou seja, filho de portugueses e de negros, esses escravos, o mulato, que vai simbolizar justamente o nascimento do espírito nacional, da criação nacional. Então, por esse motivo, a cidade vai encarnar, vamos dizer assim, esse valor artístico, genuinamente brasileiro. Do lado histórico também, em função da inconfidência e da figura de Tiradentes, ouro preto vai ser o lugar onde se tentou, pela primeira vez, criar o Brasil independente. Então, esse conjunto de valores vai fazer com que a cidade tenha que ser reconhecida como algo excepcional, diverso, e que deva ser mantido. Por isso ela é tombada, por isso ela é declarada monumento. Entendi. Interessante, aí são duas coisas que aparentemente se complementam, mas elas não são complementares na origem que você citou. Um, digamos, é o fato histórico, propriamente dito. Houve uma tentativa de rebelião em fins do século XVIII, que não foi bem sucedida, mas de qualquer maneira se colocou em xeque e ali foi o início de uma série de outras rebeliões que vão culminar mais à frente com a própria independência do Brasil. E a outra é o movimento modernista, que é bem interessante, é uma parte que eu conheço, essa aí eu conheço um pouquinho, uma ou duas informações, é que vai colocar o quê? Que, olha, eu quero descobrir qual é o meu passado, porque naquele momento o passado brasileiro era entendido como um passado português. Afinal de contas, o Império, nós fomos, o Brasil ficou independente, mas os imperadores eram herdeiros de reis portugueses. Então, era uma família, em último caso, portuguesa. Aí, quando vem a República, não. Quer dizer, e o próprio movimento modernista é isso, quer dizer, é buscar essa invenção do passado. E uma invenção que é mulata. Daí a citação do Aleijadinho. Mas eu queria, então, tentar arrematar essa parte aí. Então, no final, eu pergunto a você, e aí pediria uma resposta rápida nesse caso. Então, ouro preto, por essas coincidências, ela se transformou também num símbolo, numa área que você coordena, inclusive, curso. Quer dizer, na parte de restauração, no final é isso? É. Por essas sucessões de... Na verdade, os modernistas, como você bem disse, eles... A pergunta era, quem é o brasileiro? Quem somos nós? Era um momento de afirmação da própria nacionalidade. E, para isso, eles têm que construir uma ideia de nação, né? Uma ideia que fosse... Que a brasilidade pegasse todo mundo. Hoje em dia, a gente sabe que não é assim. Quer dizer, o Tiradentes, para nós, significa alguma coisa muito diferente para um amazonense lá no Rio. Negro, né? Mas era necessário criar essa ideia de Brasil. E, para isso, em duas vertentes, né? Por isso que chamam o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Que é criado pelos modernistas. Com a missão de identificar e salvaguardar tudo aquilo que encarnasse essa memória. No caso de Ouro Preto, ela foi a primeira porque ela ficou bastante preservada. E é a primeira, vamos dizer assim, cidade mesmo, com vida urbana, que o Brasil teve. Tá certo. Rodrigo, olha só, o papo tá bom, gente. Só que eu vou ter que dar uma cortada aqui para o nosso intervalo. A gente já volta rapidinho para a gente continuar essa conversa. Só um minutinho, gente. Bom, nós estamos de volta com a nossa consciência de hoje com o professor Rodrigo Menicone, que é do Instituto Federal de Minas Gerais. Rodrigo, a gente estava no outro bloco. Nós conversamos várias coisas. E o último ponto, ou pelo menos o ponto que a gente acabou dando relevo, é a ideia de que Ouro Preto acaba contribuindo bastante para essa questão do pensar a conservação e restauro no Brasil. E aí é inevitável. Quer dizer, então, o tombamento da cidade nos anos 30, a própria criação na época do SPAM, Isso que era a secretaria. Exato. Então, foi fundamental nesse processo todo. Na verdade, o tombamento, quando ocorreu, já em 1938, são de várias cidades, antigas vilas do ouro. Quase todas elas foram tombadas na mesma ocasião. Mas Ouro Preto, anteriormente até a criação do IPHAN, já tinha sido declarada monumento. Quer dizer, antes, isoladamente, ela já tinha sido considerada alguma coisa excepcional para a história e para a arte brasileira. A partir do tombamento, então, você tem uma legislação que, vamos dizer assim, que se sobrepõe à própria legislação municipal. Só um minutinho. Esse primeiro tombamento foi feito por quem? Pelo município, pelo estado de Minas? Não, pelo governo. Pelo próprio governo federal. É um decreto de Getúlio Vargas. Tá, tá, tá certo. Desculpe. É um decreto especial declarando Ouro Preto o monumento nacional. Naquela ocasião, isso não teve nenhum efeito, porque você não tinha uma legislação que, vamos dizer assim, que circunscrevesse o que pode fazer ou não numa cidade de monumento. Uma característica do nosso país. Você tem o ato e depois você corre atrás para ver como é que você gera um arcabouço para isso. A lei que rege a questão de patrimônio só vai surgir em 37, que é o decreto-lei 25, que ainda é o que está vigindo, vamos dizer. É o que ainda é a base legal para as intervenções nos bens tombados. O tombamento significa, na verdade, a inscrição desse objeto, da cidade, de um prédio, de um objeto, num livro do tombo. São vários livros. E, a partir daí, ele segue uma série de cuidados. Ou seja, uma série de medidas diferenciadas. Não é como um objeto qualquer que você pode descartar ou modificar à vontade. O tombamento significa que qualquer intervenção naquele objeto deva ser feita com cuidados excepcionais. Aí me tiram uma dúvida, por favor, de novamente, essa parte de restauração. Eu sou leigo, totalmente leigo. Mas eu já ouvi falar que essa questão do tombamento pode também ser de várias formas. Você pode tombar só a fachada e aí o interior poderia ser modificado, se existe. Ou isso é lenda urbana que alguém me contou uma vez. Não, não é porque eu ouvi isso uma vez. Olha, pode ser tombar só a fachada e a parte interna não. Outras vezes não. O prédio inteiro, inclusive, até uma bica. Vamos dizer assim, muitas vezes você não tem a especificação do que pode modificar ou não. Não chega nesse detalhe, não no decreto do livro 5. O que existe é quando você vai intervir, você faz todo um estudo. E isso pode identificar que o que tem de valor seja só a fachada. Ah, tá. Ou seja, uma igreja é feita, a Igreja São Francisco de Assis. Ela é tombada. Está dizendo lá que ela foi escrita no livro do tomba. Qualquer intervenção que você vai fazer ali, o que você vai fazer? Praticamente nada. Porque ela, como está, ela tem que ser conservada o mais possível como ela está. Agora, um edifício feito aqui na praça, o antigo hotel do Pilão, que pegou fogo. O que foi a intervenção? Foi reconstituir a fachada para, na verdade, refazer a imagem da praça. Sim, porque o prédio foi totalmente perdido com o incêndio, alguns anos atrás. Ou seja, aqui, nesse caso, julgou-se que a fachada era importante ser preservada ou recuperada ou reconstruída, no caso. Sim, mas aí, desculpe, Rodrigo, a minha insistência. Mas, por exemplo, um prédio que está inteiro, ele está de pé. Aí, vamos tombar o prédio. Então, esse estudo é feito e pode-se chegar à conclusão, nesse momento, que é só a fachada, que é o mais importante. Ou seja, porque, às vezes, o prédio já sofreu tantas transformações que seria isso, então? Isso pode ocorrer. Tá, tá, agora eu estou entendendo. O próprio prédio tem alguns ambientes que são mais importantes do que outros. Então, isso acontece muito nas chamadas reabilitações ou mudanças de uso. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Os prédios lá de Belo Horizonte, da Praça da Liberdade, quase todos eles estão sendo transformados em museus. Ou seja, isso exige colocação de elevador, banheiro para público, lanchonete. Quando essas coisas vão ser feitas naquele prédio, isso vai ser feito onde, na verdade, o prédio possa absorver isso sem perder suas características. Entendi. E aí, vamos lá. E frente a que estamos falando desse ponto, como é que fica esse desafio, então, numa cidade nos dias atuais? Estamos no século XXI, a cidade precisa se desenvolver, precisa aumentar o ganho econômico e, ao mesmo tempo, tem que conservar a cidade. Esses são os problemas. Qual é esse desafio? Como é que você vê esse problema? É como se fosse um edifício. Vamos imaginar a cidade como um objeto. Então, primeiro você tem que identificar aquelas coisas que são a essência da cidade, da sua forma, do seu caráter. Essas coisas não podem ser modificadas. Sob pena de se perder aquilo que está sustentando e conservar. Perfeito. Esses motivos fundamentais da cidade, eles não podem ser modificados. Agora, outras coisas podem, em alguns outros lugares. Então, as demandas atuais, que são várias, a questão de trânsito... Isso, pensando no Ouro Preto, evidentemente. Pensando no Ouro Preto. No caso do Ouro Preto. A questão de circulação, a questão mesmo de adaptação da cidade para esses novos usos. Isso que vai desde a transformação de cada edifício até a questão de circulação de automóveis, áreas para estacionamento. Criação de novos bairros, novos bairros, ampliação da cidade, novas funções. Mas sempre, então, com essa preocupação, primeiro. O que pode mudar e quanto? E o que pode ser completamente novo? Entendi. Esses são os problemas do planejamento. Tá certo. Em qualquer cidade, né? Não, com certeza. Agora aqui, com esse a mais, com essa excepcionalidade. Sim, por uma cidade que é tombada, inclusive, pela Unesca, Patrimônio da Humanidade. Rodrigo, olha, muito obrigado mesmo, tá? É lógico que essa conversa aqui, se a gente for estender, vai render ainda o dia inteiro, a noite inteira. E, lógico, estou contando contigo aí para outras entrevistas, outros programas, para a gente abordar, às vezes, alguns outros aspectos. Sempre, é claro, com aquilo que você estiver pesquisando no momento, ou o assunto do seu interesse. Gente, muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa, como eu gostei. E até o nosso próximo Consciência. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto